Tângulo, mangue e gordura de frango Fala aí, piazada, como é que vocês estão? Seguinte, hoje eu estou aqui para fazer um negócio Eu ia falar diferente, mas mentira, mano Não é nada diferente, eu já fiz isso daqui Que é um react de um vídeo Que, cara, vocês não estão ligados Eu estava no YouTube aqui, tranquilinho, de boaça E aí, encontro isso daqui, cara Fizeram, cara, fizeram Um vídeo editadinho de 30 minutos Eu não vou reagir em tudo, porque, mano Se o vídeo tem 30 minutos, meu react vai ser de no mínimo uma hora É tipo, no mínimo o dobro, né Fazer react, mas enfim, eu vou pegar só Essa parte aqui, que eu parei de assistir Que eu tive a ideia, falei, caraca, o que eu estou fazendo isso sozinho, mano Se eu posso gravar e fazer a divulgação aqui, mano Então é isso que eu estou fazendo, rapaziada Porque, mano, isso daqui está impressionante Porque assim, Crash Twin Sanity Mas Jean não morre Cara, você pensar, beleza O Crash Twin Sanity, só que não tem morte, beleza A pessoa vai cortar as partes Mas assim, não é simplesmente cortar, cara É a arte É a arte da edição, cara Mano, é sério, mano É muito bom isso daqui Porque tem partes que o Jean morre E assim, você sabe que o Jean morre Só que o corte foi tão smooth Tá ligado? Foi tão suave Que você nem percebe Fala, mano, como assim, cara? E é... Mano, é muito genial É muito genial Só vou dar play, cara Só vou dar play Ah, não é possível Que eu vou jogar com ele Ai, meu Deus Essa parte que eles estão descendo Indo embora Você tem dúvida? Assim, mano Já ele morreu aqui Por umas 5, 6, 7, 10 vezes Fácil E olha, olha, olha Olha isso, cara Olha isso Caralho Que isso, cara? Que isso? Já saíram na porradaria Sem limites Descendo por um buraco Aleatório No meio do nada Os caras estão girando De tanta porradaria, mano Não morreu uma vez Que isso, porra? Assim, eu não lembro se nessa parte Ele não morreu uma vez Mas eu acho que morreu, cara Se a gente for voltar E for ver pelos assuntos Porque isso também é genial, mano Porque ela corta tanto A pessoa Ela corta tanto ali no No vídeo Né? No visual Como no áudio também Ela pega os assuntos Ela tira ali E coloca certinho Ela encaixa certinho, mano Meu Deus Isso tá muito perfeito, gente Vocês não tem noção disso E aí é engraçado Porque quando você assiste o Jean jogar Ele te dá uma Ele ativa a sua Ansiedade, tá ligado? Ele te deixa ansioso Que merda O cara tá fazendo errado O cara vai morrer de novo Ali naquela parte Então você fica ansioso Assistindo os vídeos Quando o Jean tá na gameplay E aqui é a mesma coisa Só que é o contrário Porque você tá esperando O Jean fazer alguma coisa errada Você tá esperando o Jean morrer Só que tá editado Ele não vai morrer nunca Isso é muito bom, gente Vocês não tem noção Isso é muito bom É muito bom Na moral Quebra ele, Crash É uma fase toda Da porradaria Eu não lembrava disso Eu lembro disso Quando bateu no cristal As memórias voltaram Tá, ali Acho que aquela primeira partida Não morreu mesmo Aqui ele morre, mano Aqui Quando ele vai entrar nesse turno Ele vai morrer, mano Certeza Caralho Caralho, eu lembro desse cristal, velho Mano, será que eles vão trocar Você viu esse picotadinho aqui, mano? Foi por pouco Foi por pouco Porque, mano, tem momentos Nesse frame de... Diferente tem, tá ligado? Mas aqui teve Aqui deu sorte, mano Mas tem vezes que tem isso, mano Car de corpos vai ser tipo Se eu fosse você Será? Vamos fazer um gender... Aqueles gender bender lá Os caras viram um outro sexo Mano, deve ser uma coisa assim Que tem os personagens tipo Ah É o Blue do Mansão Foster Só que ele é uma mulher Gostosa pra caralho Que eu comeria Aqui Ah, mas isso não é zica Mano, pra mim Gender bender é robô, né, cara? É o bender aquele? É O Futurama? Futurama é bom Ó Esse diamante Esse dimens, cara Aí que tá É a magia da edição, cara Porque ela separou o áudio do vídeo E aí O assunto continuou Só que teve esse salto de frame Olha só Ó Esse diamante Esse dimens, cara Caraca, mano Isso é insanamente bom, mano Só que Ou não teve Eu nem sei, mano Não sei E aí que tá Ah, você não sabe, mano Você não sabe quanto que é edição Quando que é real Mano, é sério Assistam esse vídeo, cara Eu tô pegando aqui pela metade Aqui, vinte e tantos minutos Mas, cara Assistam desde o começo Porque é muito bom E, cara A melhor forma de você maratonar Essa série de novo Porque você vai estar assistindo Crash to Insanity Só que sem as mortes do Jean Caraca, isso é muito bom Evidentemente Não é a série inteira Que tá aqui nesse vídeo Se você for ver ali na descrição Você vai ver que são três episódios Estão juntados em um Então Assim, eu não sei se ela vai continuar Com todos os Os vídeos Da série inteira Eu espero que sim Mas, assim Coitada da pessoa, né Que vai ter que editar isso Porque são sei lá quantos episódios Sei lá quantas horas E tirando as mortes do Jean Então, mano É um trabalho Extremamente Intenso Mas, cara Só de ter isso daqui existindo, mano De saber que isso daqui existe É maravilhoso, cara É maravilhoso É por isso que eu falo, mano A comunidade do JF É insana Cara, é inacreditável Não tem nada igual Não tem nada Nada Não tem, mano Não tem A nossa comunidade É a melhor de todas E nós precisamos Todos os dias Agradecer Valorizar E sempre melhorar Então é isso Um videozinho Um pouco rápido Não, vamos continuar Vamos continuar, mano Isso daqui tá muito bom Vou continuar aqui assistindo Eu acho que você é parte do caminho Não, cara É um caminho secreto Que isso? Mano, ó Aqui com certeza o Jean vai morrer Aqui com certeza o Jean vai morrer Vocês estão falando sobre Subify Five Nights at Freddy's Caramba O Jean vai morrer ali Quando ele for passar na plataforma Que ele vai ir reto Várias vezes Mano, várias vezes Várias vezes Várias Então aqui Eu vou ter que achar, mano Vou ter que achar o momento Que foi editado, mano O peido Arma de peido dos minions Já viu? Tá ousada Cara, eu tô vendo imagens horríveis Ali, ali, ali Ali teve, vocês viram Ali teve, ali teve, mano Mas é que tá Vamos ver Mano, aqui não tem nem como Aqui não tem nem como Aí, ó Cara, tô vendo imagens horríveis aqui Foi mais fácil do que eu pensava, mano Mas, mano Isso daqui é maravilhoso, cara Isso daqui é maravilhoso Sério, gente Assistam isso começo ao fim É muito bom, cara É Eu não vou falar que é satisfatório Porque justamente tem essa coisa, né Tipo, você vai ficar esperando A morte do Jean E não vai chegar nunca Eu acho que eu caí num Num rabbit hole de vídeo sobre peido Que os cara real acham irado, cara Mano, então Isso daí é a parada, tá ligado? Robot girl face fart Robot fox fart Que é do canal fetish fantasy Cara Tem um Minecraft Minecraft fart? Do FNAF Ah, não é possível O FNAF quadradão Peidando Acho que sim, cara Pô, o futuro chegou, velho Por isso que eu pago a minha internet Eu pago a minha Para os criadores de conteúdo de fanart Não terem que Pagar deles Não sei o que eu tô falando O que eu faço aqui, mano? Bate nos cristal Não dá pra dar um porradão neles? Não tem como carregar? Tá, pera Acho que tem que dar um carregado Tu consegue pular? Não Não consegue pular? Não Aí, ó Eu te movei uma bola Aí, ó Boa, boa, boa Ah Legal É em ordem Ai, meu Deus Cuidado de errar Então, não sei se eu posso dizer que é satisfatório É Mas é interessante, cara Ele causa emoções muito específicas Tá ligado? Se você quer, mano Se você quer entretenimento de alto nível É esse vídeo Então é isso aí, rapaziada Vou terminar por aqui o vídeo Não se esqueçam de deixar o like aqui Tanto no meu vídeo quanto nesse vídeo No vídeo de todo mundo aí Vamos se inscrever em todos os canais do YouTube E é isso Valeu, pessoal Até a próxima aí Tchau Tchau